Hoje estamos aqui pra fazer hiking, que é nada mais nada menos entrar nessas trilhas aqui e andar, gente. E tem muita gente aqui nos Estados Unidos que faz hiking pra ir no topo da montanha e ver uma visão da hora, ou às vezes fazem pra ir, tipo, uma trilha até uma cachoeira, enfim. A gente veio aqui, que é um parque estadual, vários lugares pelos Estados Unidos tem parques estaduais com trilhas, que chama hiking trail, ou então só chama trail. E estamos aqui no outono, gente, olha essas folhas que lindas. Fica tudo bem colorido, pelo menos aqui na parte leste dos Estados Unidos. Estamos subindo aqui, eu já tô cansada, gente. Eu tô com várias jaquetas e duas calças, porque tá 8 graus aqui. Então eu sinto frio, mas, tipo, andando vai aquecendo, né? Gente, olha que bonito, meu Deus, é muito lindo aqui. Ui, quase que eu caí. Bom, estamos explorando aqui. A gente não sabe o que vai ter aqui, se é uma cachoeira ou não. Mas, gente, uma coisa que tem que tomar cuidado é com o bichinho que tem enveado. Porque aqui tem enveado, e aí se o bichinho pica você, pode transmitir doença. Pra andar aqui na mata, eu sempre trago uma mochilinha com água, então, tipo, garrafinha de água. E umas barrinhas cereais, alguma coisa assim pra comer. Porque vai que só pressão cai que nem a minha. Aí tem que levar umas coisinhas. Mas, gente, é tão bonito ficar andando aqui no meio da mata. Vários lugares como esse, eles têm um mapinha pra você, tipo, escolher a trilha, né? Porque, às vezes, tem mais de uma. E aí é bem legal, às vezes, acompanhar aqueles mapinhas. A gente veio aqui e a gente nem sabe o que tem. A gente só tá andando mesmo no meio da mata. Gente, o Matt é muito louco. Ele vem lá no meio nem ferrando que eu vou fazer isso. Tá de boas ali o menino Mogli, gente. Bom, já andamos aqui até em cima. Deu uma hora, mais ou menos. Então vai ser uma hora descendo. Aí eu já fiz hike na Califórnia. Era bem diferente, gente. Porque lá o clima é diferente, né? Então, tanto no inverno quanto no verão, se você for, vai ser mais... Não, no inverno não. Mas no verão, tipo, é bem mais quente. E não fica, normalmente, assim, tanta folha no chão. Fica só um pouco. Mas eu senti essa diferença. E uma coisa diferente, assim, lá na Califórnia, nas trilhas, sempre tinha aviso de cobra. Sempre. Aqui nesse lado do país não tem cobra, né? Eu acho. Eu espero. Mas lá sempre tinha aviso. Porque é muito seco. E o clima, né? Tipo, bem quente. Então, tipo, você ia subir a montanha. Tinha que tomar cuidado com as cobras. Estamos perdidos no meio da selva. Mas, assim, a gente tá indo só na intuição, seguindo a cachoeira pra baixo. É, porque a gente só foi subindo e subindo, mas a gente não sabe se tá na direção certa. Mas, enfim, gente. É sobre isso. Nesse lugar aqui não tem plaquinha. Mas em muitos parques nacionais, estaduais, tem plaquinhas indicando o caminho. E, gente, achamos... A árvore tá marcada pra ir pra baixo. Então, não estamos mais perdidos. Tãããã Amém.